o que é só vai ganhar se for do comigo pô do não vamos trio entra aí cara pô eu falo no número de sala você entra vamos embora galera gameplayzinho aqui marota com zef para começar aqui pelo blue galera será que eles querem meter o louco e fazer um vídeo aí vai dar um para vocês hein alguém que tá no outro lado velho que jogou comigo na última partida nossa senhora ou vai abrir a ver a ver a toda hora que eu pedi o nome dos heróis aí meu deus o que você acha que olha vai ser meta após o nef ou vai ser sim é não vai não ele não vai não eu não vou usar meu grupo meu book é para meus maio só para garantir lá velho a desgraça resetou vai na moral aí ainda comprei aqui perdi uma frieza desgraça não era para você tá vai ser um ar um pouco ficar atacando um pouquinho aí tá full life a parada velho o meu cara o meu aí roubei haha foi bom ter guardado os bait cara agora é correr pô tá nice galera o recuar time recuar meu filho pelo amor de deus faz isso não compadre deixa eu formar aí na moralzinha vai ter tempo para ver se eu fosse como a esposa era para ele fazer um pouco mais sóween aí tem que pegar o nível 4 cara o nível 4 e ouro também quero ganhar aqui o a frieza cara acabei comprando uma armadura lá velho não tô fazendo daqui cara pega ladrão hack it d Ah, rapaz. Não, será que o Murat tá fazendo esse Dragon, véi? Deixa eu ir direto logo lá, véi. Pronto, conseguiu matar a Veres. O Murat tá só pegando stack. Pronto, já tô com frieza. Agora eu tenho que ir lá pra tentar fazer alguma coisa. Tarde demais, já morreu o aliado. Não deu, galera, não deu, não deu pra chegar no Murat. Pronto, avançamos aqui. Murat tá sem locais pra pegar stack. Não sei se ele recuou. Não, não recuou. O Murat tentar peitar os Fs é sacanagem, né, cara? Não dá pra ele. Vou resetar, véi. Vou perder esse Buff aqui, véi. Se ela matasse o cara ali, ia perder o Buff, véi. Por isso que eu resetei. O inimigo já foi destruído. Não, fica aqui, Blue. Fica aqui, fica aqui. Você vai pra onde? Bora, meu filho, bora. Farma, Jeff. Farma que a vida não tá fácil, não. Aê! A ajudinha chegou já com o Ultimate, papai. Vamos rezar pra que tenha Blue aqui, véi, do Murat. Não tem Blue, não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Pelo menos um aldeia nessa torre. Um aldeia. Dá uma caduta. Espero que os caras protejam lá o Dragon. Vou pegar o Sprint sentinela aqui. Os caras já estão lá no Dragon, tudo. O time tá jogando certinho, galera. Graças a Deus. Agora vamos lá. Vamos lá, bota a pressão. Vamos lá, bota a顔. Menos um inscrito. Qual é, velho? Vem aqui, Kimmy. Vem, Valet. Vem, Valet. Na moralzinha. Isso, me ajuda aqui, filha. Que eu estou tomando um fight desse bicho. Ai, meu Deus. Muradio te dando mole. É, porque Zephyr se altera a muradio. É como eu falei, galera. Acho que eu consigo chegar fazendo a diferença, hein, pai. Retrate. Eita, filho do capete pra correr esse dumbo. Não! É filho do capete pra correr, Doudio. Corre muito. Qual é, velho? Corre muito, velho. Como pode, velho? Se ele for de correr tão rápido, velho. Na moral, ele é muito rápido, velho. Olha o que ele está rolando ali, Matheus. Estou indo lá, hein. Estou indo lá, hein. Eu só chego assim na bagaceira. Só chega assim, viu? Eu vou passar direto da torre, porque eu quero matar os caras. Véi, na moral, velho. Que viagem é essa aí, velho? Pronto. Vou farmar aqui a jungle do muradio. Pronto. Se der espaço aqui, eu levo essa torre, hein. Pronto. Dá pra levar a da mid também, cara. Meu amigo, se desse tempo de eu usar essa ultimate, seria um deus no joguinho. Se desse tempo de eu usar essa ultimate, meu amigo. Eu vou te contar, hein. Porque se eu usar essa ultimate, eles já estavam juntos. Então ia dar controle e dano. Após isso, era só usar a primeira skill. Eles vieram com tudo pra tentar matar mozefas. Mas eles esqueceram da passiva. 20 segundos. Vai ter dano sim. Vai ter dano sim. Ele tá quase evoluindo, mas eu levo. Levei mais um dragon, galera. Pra nossa conta. A treta rolou lá. Não deu pra eu chegar a tempo. Vou tentar chegar, mas não dá mais pra chegar. Então não vai dar pra fazer o quê? Volta pra cá, Murad. Volta aí. A Murad não voltou, não. Eu ia esperando pra ele voltar ali, pra pegar o farmzinho dele. Mas ele me viu, cara. Bora rápido, rápido, muito rápido. Usa tudo que tem aí. Isso. Deixa pro pai. Vamos pegar o glue aqui, galera. Eu tô sem e aí é complicado, hein. Pronto. Só garantir aqui. Vai rolar uma treta boa. Olha lá a treta boa. Eu tenho que limpar a midi antes de ir pra essa treta, cara. Bora limpar essa midi, galera. Limpar essa midi. Limpar essa midi. Objetivo sempre. Agora eu posso ir lá. Nossa, todo mundo aberto. Travou o jogo. Ô, desgrata. Travou o jogo na hora da frente, velho. Na hora da minha frente, travou o jogo, velho. Fila, fila, fila. Fila, fila, fila. Fila, fila, fila. Fila, fila, fila. Fila, 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 fila. Ah, não consegui chegar nos dois. Eu tava morrindo, cara. Tem que ver se eu pego a Vera online aqui. Alguém vacilando, velho. Tem que pegar um dos papéis dele lá, velho. Ah, bora, 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 bora. Bora, os caras tão lá em cima. Tem maldição ainda, mas caguei. Se eu for pro TF, eu vou ter que ir junto. Será que eles tão enxergando o Drago aqui? Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Deu merda, velho, isso aí. Deu merda demais, velho. Pelo amor de Deus, velho. Ele não sabe recuar, não. Proteger sem brigar, velho. O proteger deles foi morrendo, cara. Nossa, que cobre foi esse, Deus do céu. Vai, mata lá o mago, cara. Pelo amor de Deus. Pelo amor dos meus filhinhos, velho. Tô chorando aqui, velho. Não, tem que perder. Vai se foder. Eu não quero ganhar mais, não. Carregar essas desgraças aí, velho. Puta que pariu, viado. Porra, era só... Rapaz, era só dar cara ali só pra botar pressão nos caras, pros caras não chegarem no demo, tá ligado? Aí não, vai lá e morre, porra. Fodeu tudo. Quando eu cheguei lá pra ajudar, os caras já tinham morrido tudo, velho. Pô, os caras não sabem da proteção no demo, velho. Bota só pressão, tá ligado? Mas sem morrer, velho. Tipo, recuando, tá ligado? Bota pressão, mas recuando, recuando. Ah, velho. Bora lá, vamos. Vamos embora, galera. Vamos lá ver o demo, porque os caras podem estar pegando agora. Se tiver pegando, cai no meio bagaçando. Eu não vou nem dar mais calma, velho. Vou fazer o jogo aqui sozinho. Só avançar as tropas. Tá, vai ter esse jogo sozinho, velho. Tá maluco? Poxa, eu vou perder nem ferrando como perder dos Fs. Tá louco? Poxa, aqui é a apelação. Pô, quando eu quero apelar, eu jogo com ele. Bora. Eu não gosto de jogar muito com ele, porque já enjoei, tá ligado? É um personagem que eu usei tanto, tanto que eu enjoei já. Bora avançar as lames aqui, velho. Eu não vou perder, não. Nem ferrando, velho. Vou dar a volta, que eu quero chegar naquele mago. Tá, ele nem voltou. Mataram ele antes. Eu fiquei esperando a volta, cara. Pronto, levamos a torre. É disso que eu tô falando, compadre. Indo pra mídia, indo pra mídia. Não tem tropa não aí embaixo, velho. Pra atacar, Bino é meio doido. Bino tá indo lá pra frente pra atacar. Não sei o que desgraça ele vai atacar ali. Vai morrer, Bino. Vai morrer, Bino. O cara tem a bexiga do reviver. Tem uma tropa gigante aqui embaixo, velho. Errei o salto. O cara tem a bexiga do reviver. Tá quase, tá quase. Aí, vencemos, galera. Suado, hein? Suado, viu? Mais vitória. Eu comentei alguns erros aqui durante a partida. Só não comentei no momento certo. Deveria ter comentado pra já, tipo... Fazer vocês aprenderem com o meu erro, tá ligado? E eu acabei, na hora, acabando até nem comentando aqui. Teve momentos que não foi só aqui porque errou, não. Eu também errei. Eu errei ter demorado muito pra ir ajudá-los naquele momento. Eles forçaram muito pra defender. E eu deveria ter percebido aquilo muito antes pra poder chegar lá e ajudar eles a tempo. Tá aí, galera. Diamante 1. Agora vamos pegar esse mestre, rapaz. De novo. É, porque não caiu aí. A sequência ruim, as desgraçaleia. Mas... MVP em todos aqui. Vamos pegar esse mestre aí de volta. Tá aí, galera. Aplacar final do jogo. Minha pontuação foi de 11.4, cara. De longe, foi a melhor pontuação da nossa equipe. Ninguém na nossa equipe teve uma pontuação nem sequer de 9, cara. Realmente foi um jogo bem complicado pra galera. Foi um jogo bem complicado. O Bino teve a pontuação de 8.9, se tornando a maior. A menos pior entre a equipe. E a menor pontuação foi do... Tachikararara, sei lá o que. Que é o nosso suporte. O Bino também foi suporte com a mesma quantidade de assistência. Vamos ver a estágio de participação. 66%. Eu tive um dano causado muito baixo. Apenas 16. Já o Bino teve muito dano causado. Então ele mereceu, sim, ficar no segundo lugar. E ele tancou legal. 16% ali. Tá aí, galera. Esses foram os itens comprados aí. Nesse jogo. As builds desse gaming. Nice gaming. Vitória, pai. E aí